Você vai ver agora na Avenida Confiança, aqui no bairro Industrial, problema grave, dificulta muito o trânsito e quem vai mostrar essa bronca aí é a repórter Selma Souza, põe na tela aí do BG. Avenida Confiança, bairro Industrial, um ponto bastante conhecido da população, inclusive pelos transtornos. São muitos pontos que os moradores e principalmente os condutores e pedestres têm dificuldade ao atravessar ou fazer o cruzamento. Inclusive a gente está aqui em um desses pontos, que é justamente no cruzamento com a Avenida São João. Dona Maria Cristina já está tentando atravessar, já tem bastante tempo e esse é um problema que tem trazido muitos transtornos, inclusive atropelamento. Isso é verdade, e aqui já devia ter melhoria, porque o trânsito precisa ir para as escolas, para as crianças atravessarem, e o movimento é muito ruim para atravessar. Já viu acidente por aqui? Já teve, já teve acidente. Aqui já deveria ter um semáforo, um quebra-mola ali mais embaixo, em frente à escola, que ninguém atravessa. Os motoristas não respeitam nenhum pedestre, motoqueiro, motorista, motorista de ônibus, enfim. Nós já pedimos uma vez para colocar um semáforo aqui, porque aqui é muito acidente, muito idoso, como você já viu atravessando. Então eu peço, em nome da comunidade aqui do bairro Industrial e Santo Antônio, que vejam a nossa situação, coloquem um semáforo, nos ajudem nessa situação. Aqui de manhã, para a gente passar para ir para a escola com as crianças, é um perigo, é um sofrimento das mães com essas crianças aqui. Com certeza, idosos também, fica difícil sair de casa. O que eu venho é a minha netinha, que estuda aqui no colégio, é muito difícil ela passar, é um perigo. O que a senhora acha que falta aqui? Falta uma sinalização, para nós que também, teve um acidente aqui essa semana, falta uma sinalização para nós. A senhora acha que se é a mão, que agora é mão dupla, se fosse mão única, ajudaria também? Ajudaria, mas eu acho que é um sinal e uma faixa de pedestres para respeitarem mais a gente. Pelo menos o básico. É, que não respeitem a gente. Fica aí então o apelo da comunidade, mais uma vez, para as autoridades para resolver essa situação que já está insustentável aqui na Avenida Confiança, no bairro industrial. É a bronca da comunidade no balanço geral.